A volatilidade dos mercados agrícolas não deixa de fora, claro, o mercado do algodão. Talvez não pela guerra como fator principal de influência para o andamento das cotações, mas para uma série de outros fatores que continuam acontecendo, independentemente da guerra. Fundamentos importantes para esse mercado continuam se desenhando, principalmente prestes a começar uma nova safra nos Estados Unidos, que é um player importante desse mercado. Então o mercado de algodão no cenário internacional está bastante volátil e é isso que a gente vai entender por que isso está acontecendo, conversando agora com o Red de Algodão da Stonex, o Peri Passotti, Pedro, já conosco. Peri, é um prazer receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é todo meu, Carla, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos por você estar conosco. Peri, de fato, temos um mercado aí que chamou atenção nos últimos dias, principalmente na semana passada, deu uma subidinha boa, mas eu percebo que, e conversando com você também um pouquinho antes de entrarmos no ar, que a gente não tem a guerra Rússia versus Ucrânia como um ponto nevrálgico para esse mercado, como se dá em outros mercados. Exato, a Rússia e a Ucrânia não são produtores importantes de algodão, apesar de ser o mercado consumidor importante de algodão e, lógico, o problema de fertilizantes que também afeta o algodão. Mas, para essa safra especificamente, ela não nos afeta diretamente. O que realmente está segurando os preços nesses patamares, que está afetando de uma maneira mais direta, é a disrupção logística. É o problema logístico que a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos. E essas questões logísticas, elas me parecem bastante complexas nesse momento e elas não estão restritas a apenas um elo da cadeia de distribuição, né, Peri? Mas elas pegam diversas cadeias, principalmente nos Estados Unidos, né? Exato. Você tinha, até algum tempo atrás, um problema marítimo só. Você tem uma aceleração. Governos centrais do mundo inteiro injetaram muito dinheiro, mas muito dinheiro, como nós nunca tínhamos visto na história econômica, né, nas suas economias, para sair dessa crise, que seria a mãe de todas as crises econômicas da pandemia. E é só agora que a gente está lidando com os efeitos colaterais que a gente até então não conhecia. E um deles é um comércio externo muito mais acelerado, muito acima do que conseguem produzir as empresas e do que conseguem absorver os portos. Isso tem causado um congestionamento nos portos dos Estados Unidos, o que até então vinha impedindo que esse algodão saísse dos Estados Unidos, chegasse na Ásia e os americanos pudessem cumprir os seus compromissos em tempo. Por outro lado, nos últimos meses, o que a gente viu também foi uma redução da força de trabalho dos caminhoneiros nos Estados Unidos. Então, está faltando muito caminhão lá também. E essa falta de caminhão está atingindo em cheio o agro e os produtos que têm menor valor agregado, quando comparado com eletrônicos e outros produtos. Então, a gente está com um problema no transporte tanto terrestre quanto marítimo nos Estados Unidos. E isso está afetando a capacidade de colocar algodão na Ásia. Então, tem algodão suficiente no mundo para atender a demanda da Ásia. O que a gente não está conseguindo é colocar esse algodão lá. Isso está distorcendo os preços para cima. Não conseguindo receber o algodão que comprou há meses ou há anos, as fábricas de lá que precisam trabalhar todos os dias, consumir algodão todos os dias, se vêm obrigadas a pagar o que for necessário por esse algodão que já está lá, que está disponível. E isso está distorcendo os preços dessa maneira que a gente está vendo e deve continuar distorcendo no curto prazo. Isso quer dizer, portanto, que nós não temos um movimento de alta sólido, portanto, para os preços do algodão, tão logo esses problemas comecem a apresentar alguma solução, a gente deve ver uma correção desse mercado? Ou justamente por essa dificuldade ainda poder se dar por um tempo considerável, esse movimento tem certa solidez? Peri? Cara, esse é o grande risco que a gente está correndo agora nos mercados de algodão que a gente tem dito para os nossos clientes. No curto prazo, a gente não vê uma solução rápida para esse problema logístico, mas todo mundo está trabalhando em função disso. O maior risco que nós vemos hoje no algodão é que você tem uma posição muito comprada dos fundos, não só no algodão, mas na maioria das commodities que compraram a narrativa da inflação e eles têm ganhado dinheiro com isso, os preços têm subido constantemente. mas a gente não pode esquecer que a gente tem todos os bancos centrais do mundo bolando um jeito de segurar a economia. É necessária hoje uma recessão ou um menor crescimento da economia para poder segurar a inflação, que é um problema no mundo todo. Então, você não tem outra maneira de segurar a inflação do que não seja segurar consumo. E no momento que eles conseguirem fazer isso, em algum momento eles vão conseguir, a gente deve ver o que a gente chama de amaré que derruba todos os barcos. Então, bolsas caem, commodities caem e o algodão, por ser um item que você pode postergar a compra, ele costuma subir mais dramaticamente que as outras commodities quando você tem uma expansão da economia, mas ele também cai mais dramaticamente que as outras commodities quando você tem uma retração da economia. Então, a gente está num momento de muita volatilidade, é um momento de tomar cuidado, não é um preço sustentável, bom, que está conseguindo ser repassado pela maior parte das indústrias. Elas estão com dificuldade de repassar esse preço, de pagar o que está sendo pago na Ásia, os bens que estão sendo pagos, mas o produtor tem que aproveitar. Então, é um momento que você pede para o produtor fixar ou comprar uma proteção de baixa de alguma maneira, mas ele está vendo esse preço subir há quatro, cinco meses. Então, existe um efeito ralo, que a gente chama, que te dá a impressão que vai continuar subindo para sempre. E esse é o grande perigo desse momento, é a gente não aproveitar esse cavalo selado que está passando, mas que ao mesmo tempo pode realmente continuar subindo. Então, a gente tem solicitado, sugerido aos nossos produtores que não, de maneira alguma, fixem seus contratos nesses preços. Ou compram uma proteção de alta ou fixem, ou compram uma proteção de baixa ou fixem e compram uma participação de alta. Mas é um momento de grande volatilidade que cria uma grande oportunidade para o produtor, cria um risco e uma incerteza com relação ao preço dos insumos ali para frente, mas que deve ser tratado com muita cautela, muito conservadorismo. Eu costumo dizer que são anos em que você não compra outra fazenda, você tenta defender a que você já tem. É verdade. Peri, um outro ponto que também me chamou a atenção na nossa conversa, aqui na nossa pré-entrevista, foi quando a gente começa a tratar já da safra 22, 23 dos americanos. E a gente está olhando para uma safra que está prestes a começar, num ambiente completamente incerto, de custos muito elevados, uma crise de insumos muito severa, fertilizantes em preços historicamente altos. Como é que isso pesa sobre o algodão e a decisão dos produtores, diante de altas tão intensas dos mercados vizinhos ali, soja, milho, trigo? Como é que o produtor americano está olhando para isso e naturalmente de outros países também? Nos Estados Unidos, os três principais países que o mercado faz alguma diferença são Estados Unidos, Brasil e Austrália. Tirando nós três, os outros países têm algum programa aí de preço mínimo, algum programa social que acaba amortecendo esses impactos do mercado. Mas Brasil e Estados Unidos e Austrália são os que mais respondem a isso. Nos Estados Unidos, você tem duas dinâmicas que não existem no Brasil. Você tem áreas no Texas que só podem ser plantadas com algodão, são áreas muito quentes para a soja. E essas áreas acabam não sofrendo. Por outro lado, existem sim áreas que concorrem, mas o governo consegue ajudar de várias maneiras. Você tem vários benefícios aí, incentivos e, por que não dizer, subsídios do governo que apoia o produtor. Mais que isso, a gente tem que lembrar que na agricultura temperada, o solo sofreu menos em temperismo que na tropical e os solos são, via de regra, muito mais ricos em nutrientes. Não só em nutrientes, mas também na capacidade de troca cationica, na capacidade de segurar esses nutrientes. Então, esses solos, via de regra, necessitam de muito menos fertilizantes do que os nossos. E eles também têm a neve a favor deles, no caso dos Estados Unidos, grande parte dos Estados Unidos, em que quebra-se o ciclo das pragas. Então, o impacto do fertilizante, apesar de estar sendo computado, ele é menor por lá. Então, hoje, os primeiros institutos de pesquisa saíram com um aumento de área de 7%. Talvez isso se reduza para 5%, a gente está olhando, mas hoje a gente acredita num aumento, sim, de área plantada. Se isso vai se traduzir num aumento ou não de área colhida, vai depender de clima, de uma série de outras coisas. Mas, nesse momento, a gente acredita num aumento, mesmo que discreto, de área plantada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os nossos clientes têm nos ligado e perguntado o que está acontecendo, como que eles têm feito. Os que compraram fertilizantes antecipados, aí é uma... não tem o que pensar. Eles vão plantar, vão... estão garantindo boas margens aí e bola para frente. Os que ainda não fizeram, estão pensando, mas nesse momento, baseado nos nossos clientes, nós não acreditamos num recuo muito grande de área para a próxima safra, não. Para a safra que vai ser plantada no fim do ano, né? A gente está vindo de uma safra que até agora parece muito boa, 22, que vai começar a ser colhida mais junho. E a safra que vai ser plantada a partir de novembro, dezembro, essa safra até agora, os produtores têm se inclinado para manter ou reduzir discretamente. Vamos ver como é que fica a safrinha em relação ao milho. Aí sim, na safrinha em relação ao milho, se o milho continuar disparando, pode ser que o algodão sofra um pouco. Então, no Brasil, esse número é diferente. Nos Estados Unidos, eles ainda estão pensando em expansão da cara até esse momento. E eles não têm mais muito tempo para decidir, não. Como você bem disse, o plantio deve começar em breve. Nesse momento, a gente acredita num momento discreto de área plantada naquele país. Certo. Peri, como é que todo esse quadro está se desenhando para o produtor brasileiro? Como é que isso está impactando nas decisões dos nossos produtores? Você agora já apontou essa questão da área, mas também custos e definição de preços. Como é que essa volatilidade se traduz para a formação de preços para os produtores brasileiros de algodão? É. O que eu... A armadilha que eu não gosto que os produtores caiam é assim, não, mas o custo meu está muito alto, então os preços têm que subir. Isso não é verdade. Sim. Ao contrário da soja, no algodão, o Brasil tem uma participação discreta, né? Nós somos um exportador importante, mas ainda assim, nós produzimos aí entre 2 milhões e meio e 3 milhões numa safra de 22 milhões. Então, nós somos 15% da produção mundial. A gente não pode se deixar enganar e imaginar que porque o nosso custo de produção está alto, Nova York vai reagir e vai continuar explodindo. Essa conta não existe, tá? Ao contrário de soja, que a gente costuma dizer que na soja a gente espirra, o mundo pega um resfriado, né? Mas no algodão a gente é importante, é super importante. Fazemos um algodão de muita qualidade, mas a gente não tem o mesmo peso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não gostaria que os produtores... Eu sempre estou alerta para eles para não entrarem. Por outro lado, é um momento de incerteza. Eles estão fazendo as contas e estão partindo para o fechamento. O que eu tenho pedido para eles fazerem, principalmente com relação aos fertilizantes, é que eles não deixem tudo em aberto. Eu não gosto da ideia de você fechar os fertilizantes e esperar para travar o seu algodão mais para frente quando o preço melhorar. Como eu falei para você, existe sim o risco desses mercados todos voltarem e você acabar ficando com o mico na mão. Então, o que eu tenho sugerido é que o produtor vá travando o seu fertilizante, mesmo que numa relação de troca que não seja ideal, trava sim e, de alguma maneira, tenta buscar uma participação de alta ali na frente. Se o mercado continuar subindo, tomara que consiga, tomara que melhore essa relação de troca. Mas não deixa isso em aberto, não. Não é o momento para fazer isso. E são essas contas que eles estão fazendo, como que se comporta. Aqui no Brasil, a gente ainda tem dois, três meses para chegar em alguma conclusão. A gente disse que até setembro dá para tomar uma decisão. Então, eles ainda têm tempo para fazer essas contas e ver como o mercado fica. Mas, para a maioria deles, dependendo do fertilizante, a gente tem dito para eles não esperarem mais muito, não. E, nesse momento, quando eu te disse, isso ainda muda muito nos próximos cinco meses. Mas, nesse momento, eu não sinto uma vontade muito grande de reduzir a área de algodão, não. Os preços responderam e, nesse momento, os produtores estão inclinados ou a manter ou, se tiver que reduzir, reduzir muito discretamente a sua área aqui no Brasil. Claro. Bom, Peri, eu imagino que a gente vai ver ainda bastante volatilidade, dada essas condições todas que você acabou de me pontuar. Vamos ter que monitorar, portanto, né, Peri? Ainda é um momento de indefinições, ali, pelo que eu pude entender, portanto, para o mercado de algodão. Vai exigir monitoramento, planejamento e estratégia, principalmente estratégia comercial por parte do produtor brasileiro, né? É, o... Nesses momentos, você... Você... Faz ainda mais diferença você ter informação e assessoria. Busca alguma coisa. É uma decisão muito séria, muito cara, é um momento muito delicado. Busca alguém para... Para... Dividir essa... Essa... Essa sua decisão. Claro. E lembre-se que não decidir é uma decisão também. Não fazer nada e ficar olhando esses preços também é uma decisão, tá? Que pode custar mais caro do que fazer alguma coisa. Então, na dúvida, de novo, o que eu reinterro é o seguinte. Agora os preços estão bons, muito bons historicamente, mas existem razões para a gente acreditar que eles podem subir muito. Existem... E a gente tem um time de economistas hoje, brilhantes, no mundo inteiro, que está pensando como fazer o... Para baixar o preço do algodão. E do algodão, e da soja, e do milho, e de todas as commodities, tá? Tem muita gente inteligente tentando fazer o seu... O seu faturamento cair. Por causa disso, eu sugiro de novo, pelo menos as suas relações de trocas, uma parte dela, vamos discutir se é 20%, 30%, 40% do seu custo, 50%, 60%. Trava agora e tenta buscar maneiras de participar de uma possível alta. Que existe uma chance grande que ela aconteça. É isso. Peri, eu te agradeço demais por estar conosco no Notícias Agrícolas. Sempre um prazer recebê-lo. Sempre um prazer ter a sua análise tão detalhada, tão contundente, num momento como esse de completa nebulosidade em todos os mercados, né? Eu te agradeço mais uma vez e já te espero para a próxima conversa. Peri, obrigada. Carla, sempre um prazer ter uma disposição. Sou fã do programa, como você sabe. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Uma honra e super agradecido de participar com você. Obrigada. A honra é toda nossa. Até a próxima, Peri. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Peri Passotti e Pedro, Red de Algodão da Stonex, conosco nos trazendo, portanto, pontuações importantes para esse mercado e justificando essa volatilidade tão intensa. A dificuldade que se coloca nesse momento para levar o algodão, principalmente dos Estados Unidos para a Ásia, é o que faz com que haja essa distorção nos preços, né? O Peri colocou. Há problemas em todos os modais, principalmente problemas nos portos e problemas com caminhões nos Estados Unidos nesse momento. O algodão não chega até a Ásia e isso faz com que haja essa elevação dos preços. Portanto, nós temos um movimento de alta, um movimento de valorização, que acaba ficando distorcido, como detalhou o Peri. Se você está chegando agora, nessa entrevista já já, ela vai estar na íntegra, é disponível para ti aqui no Notícias Agrícolas para você entender um pouco mais desse mercado de algodão. E claro que o Peri também trouxe toda a orientação para o produtor brasileiro, justamente por conta dessas incertezas, ele tem que fazer o quê? Tratar de ter uma comercialização consciente, né? Não travar os seus preços nesse momento, mas fazê-los, fazer as suas operações comerciais. Primeiro, junto de um profissional de comercialização, da tua confiança. E segundo, de forma que caso os preços subam, você participe das altas. Caso os preços caiam, você esteja protegido das baixas com um nível de preço ali que vai te remunerar adequadamente, te ajudar a se ajustar ali aos custos de produção, porque aí traz também um ponto importante. Então imagine você, porque os seus custos estão altos que Nova York vai continuar explodindo para se equalizar ali com os seus custos. Ele falou, o produtor não pode cair nessa armadilha, tá certo? Vamos ver como é que estão as cotações nesse momento na Bolsa de Nova York? Mercado do algodão na tua tela. É um dia de queda depois das altas fortes da sessão anterior. O maio, 1,29 mais 73 por libra-peso, uma perda de 0,2%. O julho tem a mesma baixa para valer 1,26 mais 2. O outubro, 1,11 mais 46 por libra, caindo 1,8%, 1,9 praticamente, né? E o dezembro, 1,07 mais 89, queda de 0,3% na manhã, ou perdão, na tarde, dessa terça-feira, 22 de março de 2022. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. No Facebook, Notícias Agrícolas. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, no Facebook, Notícias Agrícolas. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e at nacionalizar Jobos. E para assistir todos os vídeos, meiste como se inscreva no YouTube e atingiria locil Susan, que à практически às patromas do YouTube, a gente não apresentaria como se inscreva no YouTube, E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, e aí sua câmera chaleza de YouTube. E pra assistir todos os vídeos, e iOS e acostum having900 trem uma disruptive plast competent que no YouTube Obrigado.